Vocês já foram no meu canal do YouTube? Ainda não! Não perdi mais tempo! Fernanda Lara ponto... Ai, desculpa! Ponto com! Ai, de novo, de novo! Vamos lá! De novo! Vocês já se inscreveram no meu canal do YouTube? Ainda não! Vai lá, não perdi mais tempo! Fernanda Lara Oficial! YouTube! Tem vídeo novo, galera! Não perde! Beijo, beijo!